Ela vai dar o bolo Olha a Andresa e essa daqui Essa aqui é a Andresa A gente tava fazendo a mesma coisa Essa é a Andresa, pra quem não conhece Parabéns Andresa, tudo de bom pra ti Maninha, beijo A gente volta amanhã, meio dia, com mais um Balanço Geral, tchau